Ouvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós nos reunimos mais uma vez em torno da palavra do Senhor e hoje nesse sábado da terceira semana da quaresma, o evangelho que a igreja dispõe para nós é o de São Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Você pode depois ler o texto e meditar essa palavra de Deus junto conosco. Em torno desse evangelho, algo muito interessante porque o evangelista São Lucas é o evangelista da misericórdia e da alegria e nós podemos encontrar em São Lucas aqui também uma imagem de acolhida de um pobre, que o pobre é sempre a melhor expressão da misericórdia de Deus no mundo, porque nele nós conseguimos enxergar o rosto despojado de Deus. Alguns confiavam na própria justiça e é assim que começa o evangelho. Jesus, antes de contar uma parábola, diz que alguns confiavam em sua própria justiça. Justiça, na Sagrada Escritura, é um termo muito caro e a palavra justiça significa retidão interna, uma retidão do coração. E esses que se confiavam na própria justiça, se confiavam na justiça externa, ou seja, o mero fazer, o mero ter, o mero expressar para que todos pudessem ver. O fariseu, como nós vemos nesse evangelho, é alguém apegado às normas, alguém que tem um olhar muito restrito, muito limitado. Para ele, seguir Deus é cumprir normas, cumprir tudo o que se manda minuciosamente. Já o cobrador de impostos, ele reconhece o seu limite e ao reconhecer o seu limite, ele dá três passos, três passos que é o convite de Deus com esse evangelho para nós hoje. O primeiro passo, ficar à distância. O ficar à distância significa dizer, há um abismo entre eu e Deus, mas esse abismo não está limitando o meu relacionamento com Deus ou me separando dEle. Pelo contrário, é para que eu reconheça o meu lugar de humano e o lugar de Deus como aquele que é o onipotente, o misericordioso. O segundo passo que o cobrador de impostos dá, ele não se atreve a erguer o olhar. Na Sagrada Escritura, os grandes profetas do Antigo Testamento, não se atreveram, viam olhar para Deus. Eles não olhavam diretamente, mas baixavam a cabeça. E o baixar a cabeça também é um sinal de humildade. Terceiro ponto, o cobrador de impostos, ele bate no peito. Bater no peito significa dizer, eu estou confessando a minha falta. Eu estou reconhecendo que eu preciso, que eu sou necessitado e que eu não tenho posse de nada nas minhas mãos. A humildade e o reconhecimento do cobrador de impostos faz com que ele implore o perdão e a misericórdia de Deus. E essa é a nossa atitude, porque muitas vezes nós agimos como fariseu. Nós cumprimos as normativas cristãs, nós seguimos todas as normas, seguimos tudo aquilo que nos é pedido, mas não temos a coragem de agir como cobrador de impostos. No ato penitencial da Santa Missa, nós somos convidados também a bater no peito e dizer, Senhor, tem de piedade de nós. Nesses tempos em que nós estamos enfrentando essa pandemia do coronavírus e temos que ficar em casa, é tempo de voltarmos o nosso olhar para dentro do nosso coração. Ficará distância, mas uma distância próxima. Não se atrever a erguer o olhar para poder clamar misericórdia. E o Senhor, justo e juiz, dará para nós a recompensa, como ele disse no Evangelho. Esse segundo que agiu assim, voltou para casa justificado. E o tema da justificação também é muito caro na Sagrada Escritura, porque para São Paulo, nas suas cartas, nós somos justificados pela fé. A justificação se dá porque aquele que se apresenta diante de Deus tem a coragem de despojar-se dos seus méritos. Ou seja, nesse tempo nós estamos vendo, não é o meu dinheiro que me salva, não são as minhas posses, não são os meus títulos, não são os meus diplomas, nem muito menos os meus méritos. Nesse tempo de silêncio, nesse tempo de recusão, nesse tempo de estarmos apenas nós e Deus. É o tempo de entendermos que Cristo que se elevou, é o Cristo que se humilhou. Primeiro ele se humilha, primeiro ponto, assumiu a nossa carne, assumiu a nossa história, e assumiu a nossa vida, depois deu a vida por nós, numa cruz, se colocando no lugar de Adão, experimentando todo o sofrimento, toda dor e toda desordem que o pecado causou no coração de Adão. E depois, não é ele que se eleva, é Deus Pai que o eleva, como diz o cântico de Filipenses no capítulo 2, versículo de 6 a 11. Por isso o Pai do céu o exaltou, lhe deu poder e glória, porque primeiro ele soube reconhecer o seu lugar de servo, mesmo sendo Deus, assume o lugar de servo, assume o lugar de servo para cumprir aquilo que Isaías dizia, meu servo fará justo inúmeros servos. Eu e você fomos justificados e redimidos já na cruz e caminhamos para experimentarmos a salvação vinda do coração de Deus, essa salvação que todos nós esperamos, que é o reino dos céus. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã que nos escuta, nessa manhã, nesta tarde ou neste dia, não tenha medo, é tempo de voltar para o Senhor, é claresma, o Senhor não deixou de cuidar de nós. E uma frase para você meditar durante esta reflexão, do Padre Henri Noem, ele diz o seguinte, Ter esperança significa manter-se vivo em meio ao desespero, é continuar cantando nas trevas. Ter esperança é saber que há amor, é confiar no amanhã, é cair no sono e desespero. despertar de novo quando o sol nascer, é descobrir terra em meio às tempestades no mar, é ver nos olhos de outro que ele o entende. Enquanto houver esperança, também haverá oração e Deus o segurará em suas mãos. E nós, como um povo de esperança, e essa esperança que está provocando em nós dias de retorno ao Senhor e também de oração, eu convido você a nós encerrarmos essa reflexão, rezando a oração à Nossa Senhora do Desterro, para que ela desterre de nós todo o mal, e hoje como sábado, convido você também, além dessa oração, reze o terço, reze o ofício da Imaculada, faça um momento de meditação com a Virgem Maria e peça a ela que a nossa oração seja uma oração de esperança e constante. Reze comigo. Deus. 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 dê perdão de nossos pecados e nos enriqueça com sua divina graça e misericórdia. Cobri-nos com o vosso manto maternal, ó divina estrela dos montes. Desterrai de nós todos os males e maldições, afugentai de nós a peste e os desassossegos. Possamos, por vosso intermédio, obter de Deus a cura de todas as doenças, e encontrar as portas do céu abertas e convosco ser felizes por toda a eternidade. Amém. Nossa Senhora do Desterro, rogai por nós. Que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muita coragem, muita alegria, muita esperança no coração. Não estamos sozinhos. O céu está conosco.